E como a gente vem falando, São Paulo completa hoje 470 anos, uma cidade tão plural, tão diversa, que também tem um agro na sua história. O Pedro Costa do Canal Terra Viva já vem chegando por aqui para contar para a gente explicar, porque a capital tem mais agro do que muita gente imagina, né, Pedrinho? Bom dia para você. Bom dia, Rê, bom dia a todos, especial bom dia aos nossos paulistanos que acompanham aqui pelo Band News. Tem sim, Rê, apesar de ser considerada uma selva de pedra, o que nem todo mundo sabe é que pelo menos um terço do território da cidade de São Paulo é rural. A capital possui 151 hortas urbanas, de acordo com a plataforma Sampa Mais Rural. Nestas áreas, os produtores trabalham em pequenas propriedades, cultivando hortaliças, frutas, legumes, plantas ornamentais. Parte deles é orgânico e também em transição agroecológica. A presença da agricultura no território contribui, inclusive, para minimizar o avanço da urbanização, preservando a imensa área que guarda florestas nativas e também mananciais de água. É muito bacana. E olha, vale lembrar que São Paulo também tem fazendas verticais, é isso mesmo, viu? E que em condições climáticas são 100% controladas no sistema hidropônico, né, com água, com pesticidas, e não tem aí o uso também de pesticidas, que diminui os custos também de produção. Nós temos até algumas imagens que mostram exatamente essas fazendas verticais, como é que são, né? Tem uma iluminação toda diferenciada, com toda a questão climática também controlada. E isso está virando uma tendência nos grandes centros urbanos. Claro, garantindo também a segurança alimentar. Está aí as imagens, então, que a gente está falando sobre essa fazenda vertical que tem aqui em São Paulo, que é uma tendência, como eu disse anteriormente, e que tem todo um sistema de produção para grandes centros urbanos, com iluminação e clima, e tem nessas produções mais hortaliças, viu? É bem interessante conhecer também um pouco mais sobre essa tendência, que são as hortias urbanas, que está inserida em São Paulo também, Rê. Com certeza, Pedrinho. Como a gente viu, tem muito agro também no DNA de São Paulo, fazendo aí a cidade rodar e crescer cada vez mais. Obrigada pela sua participação, viu? Até amanhã. Obrigada pela sua participação. Valeu, Rê. Até amanhã. Obrigado a todos. Obrigada.